Olá, bom dia! Hoje estou contente, hoje estou feliz Hoje vamos festejar, lá lá e lá lá Bom dia a todos! Bem-vindos a mais uma sessão de histórias do Aquiá Gato. Cá estou eu. Cá estou eu numa livraria fantástica. Uma livraria com muitas histórias para contar. Ah, pois é. E hoje trouxe uma. Ai, uma que é um bocadinho mal cheirosa. É, o mistério da meia mal cheirosa. Vamos a isso? Vamos lá. Num dia de Vendaval surge um mistério no nosso estendal. Uma meia preta, uma meia preta. Ah, furada e mal cheirosa que nos faz espirrar. Ah, tchim, 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 tchim. Se a meia não é nossa, de quem será? Ah, hum, vamos juntos investigar. O Chorici e eu chegámos ao primeiro andar e a bailarina Aurora logo nos deixa entrar. Olhámos para o seu estendal e... Oh, só há roupas cor-de-rosa, a secar. A meia preta, furada e mal cheirosa faz a bailarina espirrar. Tchim, 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 tchim. Se a meia não é sua, de quem será? Ah, vamos juntos investigar. A Aurora Chorici e eu chegámos ao segundo andar e o futebolista Diogo logo nos deixa entrar. Olhamos para o seu estendal e... Olha, só há roupas verdes a secar. A meia preta, furada e mal cheirosa faz o futebolista espirrar. Tchim, tchim, tchim. Se a meia não é sua, de quem será? Vamos juntos investigar. O Diogo, a Aurora Chorici e eu chegámos ao terceiro andar e o enfermeiro João logo nos deixa entrar. Olhamos para o seu estendal e só há roupas brancas a secar. Oh, a meia preta, furada e mal cheirosa faz o enfermeiro espirrar. Tchim, tchim, tchim. Se a meia não é sua, de quem será? Vamos juntos investigar. Vamos. Vamos, petinga. Vamos investigar. Temos que investigar de quem é a meia. Sabes quem é a meia? Vamos investigar. Pois vamos, 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 vamos investigar. Vamos, sim, senhora. O João, o Diogo, a Aurora Chorici e eu chegámos ao quarto andar e o bombeiro Manuel logo nos deixa entrar. Sim, logo nos deixa entrar. Muito bem. Olhamos para o seu estendal e... Olha, só há roupas encarnadas a secar. A meia preta, furada e mal cheirosa faz o bombeiro espirrar. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Se a meia não é sua, de quem será? Vamos juntos investigar. A Anabella, o Manuel, o João, o Diogo, a Aurora Chorici e eu chegámos ao sexto andar e logo o salva-vidas António nos deixa entrar. Olhamos para o seu estendal e só há roupas cor de laranja a secar. A meia preta, furada e mal cheirosa faz o salva-vidas espirrar. Tchim, tchim, tchim. Se a meia não é sua, quem será? Vamos juntos investigar. O António, a Anabella, o Manuel, o João, o Diogo, a Aurora Chorici e eu chegámos ao sétimo andar e logo a cantora Amélia nos deixa entrar. Olhamos para o seu estendal e... Olha, só há roupas lilás a secar. A meia preta, furada e mal cheirosa faz a cantora espirrar. Tchim, tchim, tchim. Se a meia não é sua, de quem será? Vamos juntos investigar. A Amélia, o António, a Anabella, o Manuel, o João, o Diogo, a Aurora Chorici e eu chegámos ao oitavo andar e o polícia Pedro logo nos deixa entrar. Olhamos para o seu estendal e... Só há roupas azuis a secar. A meia castanha, a meia... A meia castanha não, a meia preta, furada e mal cheirosa faz o polícia espirrar. Tchim, 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 tchim. Se a meia não é sua, de quem será? Vamos juntos investigar. O Pedro, a Amélia, o António, a Anabella, o Manuel, o João, o Diogo, a Aurora Chorici e eu chegámos ao nono andar e logo o sapateiro Vítor nos deixa entrar. Olhamos para o seu estendal e... Ai, só há roupas castanhas a secar. A meia preta, furada e mal cheirosa faz o sapateiro espirrar. Tchim, 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 tchim. Se a meia não é sua, de quem será? Vamos juntos investigar. O Vítor, o Pedro, a Amélia, o António, a Anabella, o Manuel, o João, o Diogo, a Aurora Chorici e eu chegámos ao décimo andar e logo uma bruxa nos obriga. Ó, obriga a entrar. Olhamos para o seu estendal e... Ó, só há roupas pretas, furadas e mal cheirosas a secar. Fuuu! A bruxa agita a varinha e tudo começa a voar. Abra, carabra e todas as roupas serão trocadas. Os vizinhos descobriram novas cores para usar e aprenderam a magia de partilhar. Ha! Este estudo todos os dias a mesma cor não dê-me muito jeito, pois não. É bem mais giro, uma vida colorida. Boa, bruxinha! Deste-me uma bela ajuda. Beijinhos! Tchau! Tenha um ótimo dia, com muita alegria, muita cor. Beijinhos! Até à próxima!